Má mãe, que bom que a senhora está aqui. O que você quer, hein, filho? É bom que seja importante. É importante sim, má mãe. Eu acabei de escrever um livro. Você escreveu um livro? Você quis dizer o Jorge escreveu para você, não é verdade? Bom, mais ou menos. Mas quem disse para ele o que escrever fui eu, má mãe? Está bem, mas me diga o que eu tenho a ver com você ter escrito um livro, filho. Eu escrevi um livro, mas er, não tenho dinheiro para tirar cópias, má mãe? Aonde você quer chegar com isso, hein, filho? Eu queria que a senhora financiasse as cópias do livro, má mãe. O que a senhora acha? Bom, eu não vou ficar sem dinheiro por pagar para tirar em 10 cópias de seu er, livro. Er, na verdade são um pouco mais de 10 cópias, má mãe? Ah, é mesmo, filho. E quantas seriam, hein? Umas poucas, má mãe. Somente 10 milhões de cópias. 10 milhões de cópias? Você está louco, filho. Mas, má mãe, a senhora não apoia a literatura? Claro que eu apoio, filho. Então não vai ser um problema tirar as 10 milhões de cópias do meu livro que vai ser um sucesso em todo o universo, não é verdade, má mãe? Acho que a má mãe realmente não apoia a literatura. Puta que pariu. Quê, 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 quê Obrigado.